Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é Isa e hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal que vai ser uma série sobre Stranger View. Então já deixa essa curtida, se inscreva caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum envio. A sua curtida ela é extremamente importante para o desenvolvimento do canal gente, então por favor dá aquela moralzinha aí para mim e eu espero realmente que vocês gostem da série. A minha personagem já está indo aqui para a parte do subsolo dela. O nome dela é Athena gente, porque vocês sugeriram aí alguns nomes quando eu comentei que eu queria fazer essa série no vídeo de análise da expansão, na verdade não é uma expansão é um pacote de jogo e eu coloquei Athena no nome dela. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês os vídeos da casa que eu fiz, na verdade não, eu não fiz nada gente. Eu baixei mesmo e enquanto isso eu converso um pouco sobre como que vai funcionar a série. Essa série gente vai ser uma série mais focada na gameplay disso, a gente não vai construir muitos laços. Minha intenção é zerar o pacote de jogo. Então a partir do momento que a gente resolveu o mistério de StrangerVille, eu não vou mais jogar com ela, ela só vai ser uma personagem para isso mesmo. Tanto é que se vocês repararem eu fiz ela alpha, eu não fiz ela maxismatch, então porque eu não quero criar laço mesmo, é só uma personagem para ser bonita aí para o vídeo e vai funcionar mais ou menos assim. Eu não quero spoilers sobre a expansão porque eu não vi como funciona a gameplay dela, então por favor não me deem spoilers. Eu quero dicas, dicas vocês podem dar. Então se vocês já jogaram, comentem aí, vão dando sugestões do que a gente pode fazer aqui. Também assim, para a gente explorar um pouco mais além do que a expansão nos oferece, porque tem o cenário principal dos problemas aqui que a gente vai ter que resolver, mas se vocês tiverem alguma outra ideia do que fazer, alguma outra coisa para colocar, eu aceito esse tipo de sugestão. Então é basicamente isso, a gente não vai focar muito no núcleo da personagem e eu acho que vocês perceberam que ela tem o Plumbob, é o Plumbot diferente, é porque ela é uma ET gente, eu fiz uma ET, eu vou mostrar para vocês aqui ela no CAS, porque aí a gente já vê os lookinhos dela. O nome dela, como eu disse para vocês, é Athena e ela é uma Tzinha com os traços de Ambiciosa Paranoica e Segura de Si. Paranoica é o traço que veio junto com o pacote de jogo e esse Mystery Stranger View é a aspiração dela que a gente tem também, que veio junto com o pacote. Eu vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês os lookinhos dela, como ET e como mana. Eu coloquei ela assim de duas cores porque eu achei bem sensacional. Isso aqui é tudo mod, tá gente? Esse negócio na cara dela aqui, esses caminhas e ela tem duas cores é mod. A cor original dela no jogo é roxa, tá? Então eu fiz aí uma ETzinha, porque a gente nunca jogou com ET nesse jogo e eu achei muito interessante, por ser Stranger, ver eu fazer uma ET, jogar com uma ET. Eu achei que ia ficar legal aí para a gameplay. Eu não sei nem se a gente vai chegar a usar esses looks dela, até porque a gente não vai ficar saindo muito, enfim. Mas eu fiz vários looks porque eu enjoo muito rápido e eu pretendo tirar foto com essa sim para postar no seu Instagram. Se você não me segue, vai estar aí na descrição para fazer as thumbs, as coisas desse look dela eu amo. Enfim, é o que eu escolhi aí para fazer. Eu coloquei os olhos dela meio vermelhos, meio róseos assim, porque aí dá para indicar que ela não é humana, né gente? Eu acho que ninguém tem olho rosa aí e foi o único indicativo que eu achei assim para falar não, essa sim não é humana, ela é um pouquinho a mais do que isso. E a gente vai ficar no disfarce mesmo, se a gente for conversando com as pessoas na hora que a gente for criando algum tipo de amizade aqui com os sims dessa cidade, porque a gente vai ter que conversar sobre Stranger, viu? Aí eu posso me revelar ET para eles, mas a priori é realmente manter o disfarce dela de humana. Então essa é a Athena, que vai ser a nossa personagem da série. Tá, então a primeira parte eu acho que a gente já resolveu aqui. Quando ela tem aquele traço de paranoica, ela gosta muito de ficar no subsolo. Eu achei esse trailer sensacional, porque aí a gente consegue deixar ela de boa. Olha, tem aqui entrar em contato com a Lenise, vamos tentar fazer isso aqui e mudar senha, porque ela é paranoica. Tem mais alguma coisa dos traços dela? Eu acho que não, hein? Não, só tem o mudar senhas. Eu acho que ela se sente mais segura em relação a isso quando ela muda a senha. O que é isso aqui? Comprar escuta. Tem um negócio de espionar. Ah, e vai atrair o alienígena. Mas ela é alienígena, né? Eu acho que não vai ter problema. O que é essas escutas aqui? A escuta pode ser colocada em outros sims. Depois de colocá-la, compra um dispositivo de escuta no catálogo para ouvir os sims espionados. Vamos já deixar umas quatro no inventário dela? E aí a gente já consegue começar a ver um pouquinho dessas... Nossa, tem um negócio muito maluco aqui nesse bunker, mano. Olha isso aqui, que horror. E tem aquela planta estranha. A gente pode regar e tirar foto e pesquisar. Vamos regar a plantinha aqui. Isso aqui provavelmente é alguma coisa da expansão, né? Quando a gente usa... Tem uns cheats específicos que a gente usa que dá para você colocar algumas coisas que não estão disponíveis no modo construção. Provavelmente esses negócios na parede meio estranho aí são alguma coisa desse tipo. Mas essa planta é a planta do jogo mesmo. E a gente pode tirar foto dela. E lembra quando eu fiz a minha review bem podre dessa expansão desse pacote de jogo? Eu tirei foto e apareceu um negócio de evidência. Então eu acho que provavelmente a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Ela resolveu regar todas as plantas porque eu pedi para ela regar uma. Mas está tudo certo. Eu quero que ela tire foto. O que é esse cara aqui, mano? Passou um cara aqui. Por que ele está andando desse jeito, cara? Não, espera aí. Quem que é? O Ted Roswell. Cara, por que ele está andando assim? Para de regar a planta. Vai lá falar com ele, mano. Ele está andando muito estranho. Gente, a mãe sabe tudo. Não resista. Por que o The Sims está com essas fontes estranhas, cara? Vamos tentar colocar... Ah, não. Vamos tentar libertar do transe. Gente, vamos conversar mais uma vez com ele. Vamos tentar conversar. Mano, ele está louco. O que que é isso? The Sims, o que que está acontecendo aqui, mano? Bem-vindos a Stranger View. E tem um negocinho aqui. A gente libertou do transe? Eu acho que a gente libertou do transe. É, a gente libertou. Vamos conversar sobre o Stranger View. O que que é essa parcaria de transe, mano? Vamos, né? Eu esqueci de falar para vocês que eu não vi nada dessa expansão. Eu acho que eu não falei. Eu só vi algumas coisas. Então, eu tenho uma noção do que eu tenho que fazer, mas eu não sei exatamente como que eu vou chegar nisso, sabe? Nos aspectos, assim. Eu acho que dá para entender. Ouvir dizer que coisas estranhas estão acontecendo naquele laboratório secreto. Talvez os cientistas militares aqui da região saibam mais sobre essa situação. Ela está tensa porque ela tem o traço de paranoica, né? De que eles estão falando. Tem mais alguma coisa de Stranger View? Vamos compartilhar teorias da conspiração. Ele está muito louco, cara. Olha isso. Ele pode, tipo, morder a gente igual um zumbi. Água é amor. Água é vida. Realmente se hidratem. Vamos tentar conversar com o Teddy de novo. Mas ele está com essa questão de plantinha. Tem alguma coisa a ver, obviamente, com aquelas plantas lá, né? Nossa mãe vestida de vermelho é tão bela. Eu sei que tem uma plantana grande. É dessa planta que ele está falando? Tipo, eu vi uma foto só. Eu não sei exatamente o que eu vou ter que fazer com ela. Mas a gente vai descobrir juntos. A mãe sabe de tudo e não resista, tá? Agora ele já está falando as coisas loucas dele aí. Que ele já começou a falar com a gente. O que a gente pode fazer? Vamos ir para algum loja aqui. E vou começar a conversar. Tem um bar e tem uma biblioteca. A gente pode ir em qualquer um dos dois. Centro de informações de Stranger View. Eu quero... Nossa, o que que é isso? Eu quero coletar algumas informações. Vou escolher arquivos. Uh! Antes da gente ir para o laboratório. Porque o laboratório eu vi lá na review do pacote. Então não faz muita diferença. Porque eu sei mais ou menos como é lá. Então como eu não joguei. Eu quero coletar algumas informações. Por que que esse cara está com esse negócio? Teórico da conspiração. Celso Guimarães. Vamos conversar sobre Stranger View. Se ele é teórico da conspiração. Será que ele é paranoico também? Ela só está terminando de ler as coisas aqui. Enquanto a Tana folhava o livro. Algo interessante cai dele. Foto borrada suspeita. Foi para o inventário dela. O que que a gente tem aqui? Foto borrada. Reúne 15 peças de evidências de Stranger View. Para compilar um dossiê. As evidências podem ser encontradas. Interrogando os habitantes locais. Ou investigando no laboratório secreto. Ela está conversando sobre Stranger View. Na biblioteca local. Pode se encontrar cientistas que estão pesquisando os arquivos de Stranger View. O que será que eles estão procurando? Vamos conversar sobre Stranger View de novo. Vamos ver se tem mais algum tipo de interação aqui. Vamos ter empatia. Que é a interação dela de terzinho. Eu não sei se... Eu não sei essa interação de terzinho. Você já deu uma olhada na loja de lembranças perto do parque dos trailers. Eu soube que eles têm um inventário secreto. Talvez valha a pena conferir. Mano, eu não sei o que é essa loja de perto do trailer. Depois a gente vai... Tem o cientista aqui. Vamos encher o saco dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um monte de teórico da conspiração. Eu ia falar teólogo da conspiração, cara. Eu estou louca. Mas eu estou achando até agora muito interessante. Tem bastante fala, né? Pelo que eu vi aqui. Na verdade, eu não sei muito sobre Stranger View. Até recentemente, eu passava a meia parte do tempo no laboratório secreto da cratera. Mocho! Então, passa tempo comigo. Não vamos acusar de espionagem, porque ele vai achar que a gente é louca. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Vamos ter empatia. Vamos conversar. Vamos tentar criar laço com o cientista. Porque vai que a gente precisa, né? Conversar. Tipo, ter uma amizade com o cientista depois para entrar no laboratório. Eu não sei exatamente. E a gente pode colocar uma escuta nele. Vamos colocar uma escuta. Com certeza. Com certeza, mano. Escuta. Ah... Já descobriu que a Atena é uma alienígena. Ah! A Atena Kaia é o sobrenome... O Kaia é o sobrenome dela, tá, gente? A Atena Kaia. Eu achei legal. Eu coloquei. Vamos ver. Ela não vai colocar escuta? Não, ela vai. Calma aí. Eu quero ver como que ela coloca isso. Ela coloca abraçando. Que louco. Calma. Calma aí. Gente, que da hora, velho! Muito teoria da conspiração. Ele não percebeu que escuta foi colocada. Dispositivo de escuta para ver qualquer informação importante que o Joel Lima deixaram escapar. Tá, ela veio conversar com o cientista aqui. O que ele falou? Não tenho muito tempo para conversar. Estou estudando alguma das plantas da cidade. Fascinantes. Aquelas plantas roxas estranhas, né? Tem alguma por aqui? Não, não tem nenhuma por aqui. Onde que é o negócio do trailer? Aqui é a minha casa. Ai, aqui que é a barraquinha do trailer. A barraquinha perto do trailer. Vamos ver aqui. Que a gente tem inventário secreto. A gente tem um negócio... Eu volto a aparecer em contrários para os estrelos no laboratório secreto. Tá? A gente vai ter que ir lá. Volto a aparecer examinar a porta do laboratório. No laboratório secreto. Beleza. A gente pode comprar itens. Pechinchar. Vamos conversar sobre Stranger, viu? Na barraquinha. Porque talvez o cara saiba mais que a gente. Gente, que da hora, mano! Muito da hora! Aliás, tem um gnominho preso aqui. Ele tá com uma escuta, parece. Agora eu não sei se isso é uma escuta de comunicação. Ou se é uma coisa que colocaram nele. E a gente tá resolvendo o mistério. A gente precisava conversar sobre Stranger, viu? Consigo sim, comprar lembranças e examinar a porta do laboratório. Beleza. E... Então é com essa pessoa. Vamos tentar pechinchar. Eu gosto dessa parte de pechinchar. O que que ele falou aqui que eu nem consegui ler? Você deveria dar uma olhada naquele laboratório secreto. Virgem dizer que as coisas estranhas acontecem por lá. Acho que você pode entrar de fininho pelo portão dos fundos. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Já vamos pechinchar os negócios aqui. Vamos ver se a gente ganha desconto. Você enlouqueceu com esses preços. Eu já estou no prejuízo. Tá. Vamos comprar item de lembrança. Ela está envergada porque ela não conseguiu pechinchar direito. A adivinhação. Alienígena. Ai, que legal. Alienígena. Vamos, com certeza. Emily. Que que é Emily, mano? Não sei. Estrada solitária. Ah, é um livro. Fruta bizarra. Fruta bizarra tem um brilho sinistro como se contivesse um esporo vivo. Talvez eu não seja aconselhado a comer essa coisa. Vamos comprar uma. Eu quero comer. Ela vai morrer se eu comer isso? Acho que não, né? Não ia fazer sentido. E tem uns negócios de tatu aqui, não. Acho que tá bom. A gente já comprou as lembranças. Agora vamos pro laboratório mesmo. Obrigada por comprar, né? Lembranças, criações e mais. Ninguém já mais perguntou o que é mais, mas aproveite seus novos itens. Agora vamos ver lá o laboratório porque tá escurecendo. Ela tá ficando com sono, com fome, diversão baixa, uns negócios assim. Aqui já tem um pouco daquelas plantas estranhas. O que a gente pode fazer? Tirar a foto. Então vamos tirar foto da planta bizarra. Uma foto da planta bizarra foi colocada no inventário do seu sim. Ah, eu saquei. Então a planta, ela vai pra peça de evidência. A foto da planta vai pra peça de evidência e a gente já tem duas. Essa parte aqui do laboratório é enfeite, beleza? Tem alguma coisa aqui? Eu vou dar um tab. Ah, e tem uma portinha ali. A gente pode ir naquela portinha? Acho que não, né? Não, não dá. É só enfeite. Mas seria muito legal se fosse algum tipo de lote secreto. Pode ser, me decepcionar agora, hein? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada geral aqui. A gente precisa examinar o portão do laboratório. E é isso que a gente vai fazer com a nossa sim agora pra concluir a primeira parte do marco dela. Essa parte tá trancada. Parece que ela requer um cartão de acesso. Talvez alguém na cidade saiba como obter um. Antes de partir, dê uma olhada no laboratório secreto para obter mais informações. Nova anotação adicionada ao caderno. O que que é o caderno dela? A gente tem aqui no celular. Tá, a gente não tem aqui no celular, pelo que eu vi. Eu vi bem rápido, talvez tenha. Tem um computador aqui. Hackear em busca de evidências. Requer o nível 3 ou mais. Por que que tem um negócio vermelho aqui? Ah, uuuh. Procurar evidências. Vamos procurar. Ela tá com fome. Desculpa, Atena. Mas a gente vai procurar as evidências bem rapidinho agora. A Atena encontrou uma evidência. Microfilme infravermelha. Pacote de sementes misteriosas. Tem mais alguma coisa aqui que a gente pode fuçar? Eu acho que tem que fuçar essas caixinhas, né? Essas coisas no chão não dá pra gente fuçar. Vamos já fuçar todas as caixinhas desse laboratório. E ver quantas a gente consegue procurar. Gente, ela tá muito desconfortável, coitadinha. Já vou mandar ela pra casa. Tem mais uma aqui. Vamos procurar evidência. Mano, eu tô achando muito da hora esse pacote até agora. Mas eu acho que depois que termina não tem mais muito o que fazer, né? Falta de vigilância aérea. O que que ela vai procurar aqui? É... Pendrive criptografado. Talvez um programador habilidoso consiga descriptografá-lo. Ele pode ser encontrado no inventário do seu sim. Calma aí. A gente pegou um pendrive. Tá, a gente... Eu não tô vendo pendrive ali. A gente só tem as escutas mesmo. Eu tô dando uma geral aqui pra ver se eu não esqueci de nada. Mas eu acho que a gente já recolheu todas as evidências que tinha aqui. Tá, essa caixa tá bagunçada. Eu acho que a gente já recolheu todas as evidências que a gente tinha aqui. Tá bem desconfortável. Eu vou mandar ela pra casa e depois a gente continua isso. A gente tá com 8 peças de evidência e a gente precisa de 15. Mano, esse bunker, ele é tão zona que eu não sei nem se ela consegue, tipo, usar os negócios que tem nele. Porque dá muito apertada. Mas é tipo, eu adorei. Assim, eu sei que ele é muita informação. Porém, entretanto, todavia, é bem o clima da cidade mesmo. Ela está tensa, precisando de diversão. Mas ela tá feliz com o ambiente decorado. Tá mais pra zoneada, mas tudo bem. Gente, vou encerrando o primeiro episódio por aqui. Eu espero que vocês gostem. Como a gente só vai resolver o mistério, acompanhem a série, mesmo que vocês já tenham jogado. Porque vai me deixar muito feliz, muito feliz mesmo. Por favor, não me deem spoiler, mas me deem dicas, sugestões aí do que a gente pode fazer. E é isso! Eu vou encerrando de vez agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí as suas opiniões. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.